Quais as opções você tem atualmente de medicamento para usar no nebulizador? Então vem comigo que eu vou falar dos remédios existentes no Brasil e vem comigo até o final deste vídeo e conheça todas essas opções. Primeiro, o hipratrópio, também conhecido como atrovinte. É um medicamento broncodilatador, ou seja, que abre os brônquios da família dos anticolinérgicos. Diferente do que a fama traz aos medicamentos broncodilatadores, ele não produz aquela taquicardia que se observa em outros remédios inalatórios. Então é uma coisa mais segura em relação a essa situação. Segundo, o salbutamol, que é conhecido comercialmente como Aerolim. Como nós não temos mais o Berotec, atualmente nós temos o salbutamol gotas e o salbutamol em flaconetes para nebulização. Também é um medicamento que produz a abertura dos brônquios de outra família em relação ao hipatrópio, ou seja, é um beta-2 agonista. E no final desse vídeo tem um link que vai levar vocês para um outro vídeo que eu fiz na semana passada sobre o salbutamol para nebulização, para quem quer se aprofundar nesse medicamento. E os dois últimos medicamentos que a gente tem atualmente é a beclometasona, conhecida como Clenil-A, e a budesonida, conhecida como Pulmicort. Esses dois remédios, eles não são medicamentos como os dois que eu falei primeiro, que produzem dilatação do brônquio. Eles trabalham de uma outra forma, tratando, combatendo a infecção nos brônquios do paciente. Quando essa infecção é tratada, ela melhora, o brônquio reduz o inchaço e tem uma abertura, possibilitando também uma passagem de uma quantidade maior de ar do que numa pessoa não tratada. Agora eu quero pedir que você não deixe de fazer o seu comentário aqui sobre essas informações que eu apresentei. Dá o seu joinha e não esquece de compartilhar este vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até breve.